Mais uma vez, a Unirb proporcionou um importante momento para o aperfeiçoamento dos seus alunos que buscam uma performance teórico-prática e espetacular ressonância. Nós do Metanoia estivemos na Unirb registrando um riquíssimo seminário dedicado ao curso de gastronomia. O nosso evento foi o Projeto Beber na Fonte, que foi um evento de finalização de semestre da minha disciplina, que é a Cozinha Regional. Nós procuramos trazer para os nossos alunos e para os demais outros alunos que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Então é isso que os nossos palestrantes estão trazendo, a sua experiência de sucesso, para demonstrar para os alunos que o sucesso, como disse antes, só vem depois de muito, muito trabalho mesmo. Que eles se envolvam não só na defesa da cultura alimentar, mas também na defesa da cultura do centro histórico, que é o maior conjunto arquitetônico barroco da América Latina. Eu acho que ao fazer esse evento, eles estão buscando exatamente unir a cultura alimentar com a cultura da preservação. Nós temos muita dificuldade para garçom, que é uma coisa extremamente, porque o garçom é o cartão postal da casa. Então nós temos dificuldade de achar uns profissionais, tanto na cozinha, como no atendimento, na recepção. É de uma fundamental importância para o desenvolvimento da gastronomia baiana. Ainda mais a nossa gastronomia brasileira, que é dotada ainda de uma certa timidez nesse cenário nacional e mundial. Eu acho que a Unilbo está de parabéns em promover uma discussão sobre gastronomia, em chamar profissionais da área para darem seus depoimentos, porque o aluno que entra em gastronomia não sabe direito onde é que está a Tatiana, e devagarzinho ele vai descobrindo e vai fincando o pé, e sabendo um pouco mais dessa realidade, e saber o que ele vai enfrentar. A cozinha regional hoje, eu acredito que ela seja mais importante, porque é uma cozinha que, de cada região, tem uma peculiaridade. A Unilb proporcionou aos seus alunos mais um riquíssimo momento teórico, prático. A Unilb proporcionou aos seus alunos mais um riquíssimo momento.